Oh pastores, pastorinhos, que guardais o vosso caldo, Dizem às nossas ovelhas que o Deus venho cantar. Oh pastores, pastorinhos, que guardais o vosso caldo, E deixarei fechar o caldo, para ver Jesus em melada. Oh meu querido Jesus, oh meu querido tão belo, Que o que quiseste crescer, em noite de carapelo. Oh pastores, pastorinhos, que guardais o vosso caldo, Dizem às nossas ovelhas que o Deus venho cantar. Oh pastores, pastorinhos, que guardais o vosso caldo, E deixarei fechar o caldo, para ver Jesus em melada. Oh meu querido Jesus, oh meu querido tão belo, Que o que quiseste crescer, em noite de carapelo. Léu. Léu. Aplausos.